O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Hoje em dia já é senso comum assim na internet, no mundo dos games, que jornalista de games não tem basicamente nenhuma propriedade pra falar de jogos e também tem aquela habilidade incrível quando o assunto é gameplay, né? Acho que provavelmente todo mundo já viu aquele clipe fantástico de um jornalista gamer tentando passar o tutorial, né? O tutorial do Cuphead e falhando miseravelmente. O cara travado, travadão no tutorial do Cuphead enquanto tem criança de literalmente 5, 6 anos que passou o tutorial do Cuphead mais rápido que o jornalista gamer, né? Mas, cara, e se eu te disser que tem uma criança de 5 anos que zerou, completou 100% Bloodborne, né? Um dos jogos exclusivos mais difíceis do Playstation, feito pela própria From Software, né? A desenvolvedora de Dark Souls. E, mano, o moleque passou de boassa, velho. O moleque passou de boassa. E ainda o pai dele foi lá e ainda tacou o quê? Tacou aquela alfinetada, humilhou o jornalistazinho, falando, não quero saber de jornalista reclamando que o jogo é difícil, viu? E se o meu filho de 5 anos consegue, vocês também podem. Você acredita numa coisa dessas? Galera, quem falou que vocês é o Leandro da Central? E agora eu vou passar pra vocês os detalhes dessa história que não é mais meme, galera. Não é mais zoeira. Oficialmente, crianças de 5 anos têm mais capacidade, né? Têm mais habilidade em videogame do que os tão famosos jornalistazinhos. A mídia, mídia especializada. Os jornalistas especializados que fazem as incríveis análises, né? As incríveis críticas que vocês tanto veem aí pela Interwebs. Então, olha, antes da gente conhecer esse caso, só convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite. Então clique no sininho pra não perder nada. E veja bem, essa história, galera, esse caso, tá vindo diretamente da gringa em que a gente tem o perfil do Twitter, Robbie Fox, esse que é um gamer que tá compartilhando seus status nas redes sociais, né? Que contou recentemente no Twitter a história do seu filho de 5 anos de idade, chamado Ezra, que oficialmente acabou de zerar Bloodborne, exclusivo do PlayStation, que é, como eu falei, desenvolver o platform software, que já trouxe a franquia Dark Souls. Bloodborne é um dos jogos mais difíceis que a gente tem no PlayStation, e, cara, é justamente pelo fato dele ser desafiador, por ele ter aquela temática de Dark Souls, que muita gente, né, ama esse universo, que muita gente ama, né, esse mundo. Só que, novamente, por ser um jogo muito desafiador, muitas pessoas também acabam ficando fora, né? Acabam não gostando da proposta porque é muito complicado, muito difícil. Acaba não se divertindo, propriamente dito. E é claro que uma dessas pessoas são jornalistas. Se eu não me engano, foi Bloodborne mesmo, né, que foi o alvo de diversas matérias, de diversos artigos de jornalistazinhos gamers que estavam pedindo, né, para o platform software começar a colocar modo easy, modo fácil nos jogos da franquia Souls, nos jogos, né, que eles produziam, porque, de acordo com eles, eram jogos tão difíceis que muitas pessoas não tinham a capacidade de jogar e se divertir. A desculpa deles era que tem gamer aí que, por exemplo, é deficiente e não consegue, né, passar algumas fases, não consegue ter uma habilidade de videogame tão rápida e isso, juntamente com a dificuldade elevada da franquia Dark Souls com os jogos da From Software, impedem eles de se divertirem e terem acesso a esses jogos. E é engraçado que, na mesma época, né, inclusive, a gente tinha até trazido um caso de um gamer que ele era deficiente, ele não tinha as mãos, se eu não me engano, e ele utilizando um controle adaptativo para deficientes com alta sensibilidade feita pela Microsoft, ele conseguiu zerar diversos jogos da franquia Dark Souls, já, né, automaticamente, refutando esses jornalistazinhos que estavam pedindo isso. Mas, agora, com esse caso aqui do Ezra, é mais ainda. Por quê? O Rob Fox postou nas redes sociais uma thread gigantesca em que a gente tem diversos vídeos do Ezra, filho de 5 anos dele, jogando no PlayStation 5 Bloodborne pela primeira vez. E aí, é engraçado que nessa thread, cara, a gente tem todos os momentos. A gente tem o momento em que o pai, né, libera pela primeira vez Bloodborne, porque até então o garoto não podia jogar jogos violentos, né, o pai proibia ele. E ele virou e falou, então, hoje você vai jogar um jogo adulto, você vai jogar um jogo que só o papai joga. Beleza? Beleza. Botou lá Bloodborne. E nos clipes a gente vê ele jogando Bloodborne pela primeira vez, passando diversas fases, né, vencendo bosses e tals. E, cara, até o final de todos os clipes, a gente consegue ver que ele, de fato, conseguiu dominar Bloodborne. Conseguiu vencer, zerou o jogo Bloodborne. É dito aqui na matéria que ele demorou aproximadamente 21 horas ao longo de 3 semanas pra conseguir zerar o jogo. De acordo com a matéria também, é dito que os bosses mais difíceis pra ele foi o padre Gascoigne, o Ron e Shadows of Yarnan. Sendo que esse Shadows of Yarnan foi o único boss em que ele precisou fazer uma invocação. Assim, cara, o moleque é pica. Nem eu zerei Bloodborne, porque eu também não... Eu não sou fã de jogos da franquia Souls, porque eu também acho muito difícil. Eu não vejo graça. Eu não me divirto. É a minha opinião pessoal. Eu acabo não me divertindo. Mas eu entendo que é pra ser um jogo desafiador. Até que é por isso mesmo, que não é a minha colher de chá, eu evito. Agora, eu também não vou virar e falar tipo, ah, tem que ficar no easy, tá ligado? Ah, tem que botar um modo de jogo fácil. Cara, não é pra mim. Eu não jogo, ponto. Tem galera que joga e fico feliz pela galera que joga e se diverte. Agora, o problema é os jornalistazinhos que não jogam, não querem jogar e querem mudar o jogo pra se adaptar à maneira que eles jogam. A maneira, né? Eles querem que o jogo se adapte, se molde de acordo com os gostos deles. Cara, isso tá errado. Isso aqui tá errado pra caralho. Se a From Software quiser botar um modo easy, se ela achar que é válido, ela vai fazer isso. Não é o jornalistazinho que tem que demandar isso, não. Inclusive, se tem alguém que tem que demandar um modo easy, é o público. São os fãs. Inclusive, os fãs da From Software, os fãs de Vergo Souls, não querem um modo easy. Eles querem cada vez jogos mais difíceis. Porque, né, jogos da From Software são pra serem desafiadores. É pra você colocar um desafio pra si mesmo. Então, assim, essas propostas, esses choros que a gente vê de jornalistazinho aí pedindo o modo easy, o modo fácil, é uma vergonha. Vai totalmente contra a lógica desses jogos. Contra o desafio que esses games impõem. E aí, cara, o maravilhoso disso tudo é que depois que o Robbie Fox compartilhou todos os clipes do Ezra finalmente zerando Bloodborne, ele foi lá e mandou esse post incrível. Foram quatro fotos, quatro momentos do filho dele de cinco anos jogando Bloodborne. Até ele ali, sorrindo do lado dos créditos, muito bonitinho, muito foda. Esse garoto é incrível. Esse garoto acho que vai ser streamer, hein? Vai ser um daqueles streamers bons. E aí, tem os dizeres aqui no Twitter. Ezra oficialmente zerou Bloodborne. Eu não quero ouvir nenhum jornalistazinho gamer ou escritor reclamando de dificuldade em videogames. A gente não precisa de easy modes. a gente não precisa de modo fácil em nenhum jogo. Se o meu filho de cinco anos consegue, você também consegue. Mano, e eu passo das palavras do Roby Fox as minhas, mano. Cara, que maravilhoso. Esse cara é um ícone, esse moleque é pica. Mano, é incrível ver que os próprios gamers já não aguentam mais essas ladainhas, esses jornalistazinhos, essas mídias especializadas que de especializado não tem porra nenhuma, sabe? Eu fico muito feliz em ver isso e fico muito feliz em ver o show, o exemplo que esse garoto tá dando. Acho que esse garoto de cinco anos ele nem faz ideia do que tá acontecendo. Ele só tá jogando um joguinho, ele tá feliz por ter zerado num jogo difícil. Mas, cara, as repercussões que essa história tem, os debates que a gente pode ter com isso são incríveis. Então esse garoto não sabe, mas ele tá fazendo história. Nem que seja só a história do mundo dos games, mas ele tá fazendo história. E como eu falei, eu acho que ele tem um futuro brilhante. Então, que o caso, que a história do Ezra com o Bloodborne sirva de exemplo pra você. Se você acha que você não consegue zerar um jogo e que não é pra você, se você ainda tem o mínimo de interesse, tenta dar outra chance, cara. Se esse garoto de cinco anos conseguiu, acho que você também consegue, né? E mesmo que você não tenha o menor interesse, cara, não fique puto com o jogo só porque não é de seu agrado. Às vezes, essa é a proposta do game, às vezes o game é pra ser dessa maneira e não é por causa que ele é diferente, não é por causa que você não consegue zerar ele, que ele tem que ser moldado de acordo com o seu gosto. Acho que se todo videogame fosse igual, se todo videogame fosse super fácil, ia ficar chato, tá ligado? Ia ficar tudo a mesmice, ia ficar tudo uma coisa igual. E a gente precisa ter variação, a gente precisa ter coisas únicas. Esse é o grande diferencial, né? Inclusive, desses jogos da franquia Souls. É a dificuldade, é o fato de ser muito punitivo, é o fato de ser único, é o fato de ter mundos incríveis, né? Bem curiosos mesmo. E ver, né, histórias incríveis de, sei lá, mano, deficientes que não tem diversos membros e conseguem zerar. Crianças de 5 anos que conseguem zerar. Se essas pessoas conseguem passar por esses desafios, por que você, que provavelmente é um adolescente, é um adulto, também não consegue? Então vamos repensar essas coisas, galera. E, de novo, a gente precisa mesmo de Easy Mode nesses games? Eu acho que não, né? Eu acho que não. De qualquer maneira, agora que vocês estão assistindo essa história fantástica, eu pergunto pra vocês qual que é a sua opinião em relação a esses jogos mais desafiadores. O que vocês me dizem do Ezra? O que você achou da história desse garoto? Deixe a sua opinião nos comentários. Bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.